O Azubabão acaba de conseguir uma namorada O amor da vida do Azubabão E basicamente é isso que vamos ver agora Ó, o Vermelho já chega falando Sim, isso tá acontecendo Nunca mais eu vou ter que ficar sozinho E... Ele acabou de criar uma mulher, é isso? O Azubabão já chegou perguntando O que que tá acontecendo? Ele acabou de criar a primeira criação Que não veio de um ser humano Ele falou assim que é outro amigo do Rainbow Friends Isso é mais do que um amigo Ou seja, ela vai ser A namorada do Vermelho E o Azul já tá questionando ele, mano Como que ele sabe que ela vai apaixonar por ele? Ah, e o Vermelho já deixou claro A primeira pessoa que ela visse Ela iria se apaixonar Mano, ela vai ver o Azubabão primeiro Ah, meu Deus, meu Deus Ela deve contar em algum momento O Vermelho disse e daqui a pouco eu apareço, mano Azubabão tá chegando lá perto dela Ela abriu o olho, nem ferrando Se apaixonou pelo Azubabão Ela está viva Ela está viva O Vermelho tá falando Olá, meu amor Bom dia Oh, na verdade é noite Então, boa noite Mas não tô dizendo boa noite Como a Deus, tá? Tô dizendo Seja bem-vindo, mano Olha, o Vermelho tá Tá Ele tá ansioso Ah, olha, ela tem um nome criativo Ela tem um nome criativo Pô, talvez o nome dela poderia ser vermelho É bom que combina com o Vermelhão também Oh, algo como o Red Scarlet? Eu gosto disso Serei chamada de Scarlet Nem ferrando Mano, ela já tá apaixonada pelo Azubabão, velho Mano, nem ferrando Ela já tá apaixonada pelo Azubabão Meu Deus Caraca, mano O Azubabão já falou pro Vermelho, mano Tem umas notícias Talvez Ela possa ter visto ele primeiro Caraca, velho Coitado do Vermelho O Vermelho vai ficar muito bolado, cara Você não deveria estar apaixonado Você deveria estar apaixonado por mim O Vermelho disse Tá, mano Mas é Scarlet Ou a Vermelha Está totalmente afim do Azubabão Inclusive foi atrás dele, velho Me Tá, o Vermelho já falou Que ela tinha que mudar de ideia De alguma forma A Azubabão tá apresentando ela Pros amigos do Arco-Íris Pra ele, né E ele se apresentou Como nova amiga Caraca, velho Ela Mano, ela simplesmente disse Que é a namorada do Azubabão, cara Pra eles todos Tá, tem um intruso E olha, a Vermelha falou Que consegue lidar com isso Em questão de segundos O Vermelho já O Vermelho já tá ciente, mano Que ela deveria se apaixonar Pelo Vermelho E não por ele Caraca, velho Nossa, mano O Azubabão já conhece o Vermelho, mano Ele tem medo do Vermelho Fazer alguma coisa drástica Com ela, tá ligado? Oxi Oh, o pessoal já ficou como? Caraca, mano Ela gostou de ter conhecido os amigos do Azubabão Mas ela quer um tempo sozinho com ele O verde gostou da personalidade dela, velho Meu Deus, velho Meu Deus Tá bom, tá bom Ela quer conversar Com ele, mano Só não sabe sobre o que E o Azubabão Não quer conversar com ela De maneira alguma Oh, o que? Mano, mano, mano O Azubabão Queria contar alguma coisa pra ela Provavelmente Ele queria falar pra ela Assim que ele não gosta dela Que ela tinha que ficar junto com o Vermelho Mas ela entendeu errado, mano Ela falou que ama ele Meu Deus Ela entendeu que ele ama ela, velho Nem ferrando E o Azubabão Será que vai começar a correr dela, velho? Cara, não é possível, mano Como é que vai ser o final disso tudo, hein? O Azubabão tá correndo Pedindo ajuda pro Vermelho E o Vermelho você tá pedindo Mano Nossa, o Vermelho tá muito bolado O Vermelho tá muito bravo, velho Que isso? Ele quase matou o Azubabão, cara O Azubabão não tem culpa Caraca, velho O Vermelho tá boladão, mano Com o Azubabão, mano Ele queria desmaiar ele Pra ele se livrar dele Nossa, mano Vai começar agora mais um estraulho triste Do Vermelho contando que Quando ele era menor Ele não tinha amigos Nem ferrando Ele tá contando a história triste dele E da menina que ele conversava antes, né? Que eu acho que era a única amiga dele Mas é perto de todos os sinais óbvios Ele não poderia dizer Que ela tinha sentimentos Por além de amizade Por que não, mano? Ele só ficava muito tempo estudando Só isso, cara Caraca, até que ela conheceu outra pessoa E abandonou o Vermelho, mano Bem feito, né? Bem feito Ele também não Acho que ele se importou muito não Ele tá importando agora Que ele tá sozinho Caraca, velho Fiz bastante poção do amor Caraca Meu Deus do céu Ela vai se apaixonar mais Pelo Azubabão de novo Eita, mano Caraca Caraca, mano Ela tá procurando Azubabão de qualquer maneira Eu encontrei Estou te ouvindo Mano, ela tá ouvindo o coração do Azubabão, mano Ela tá apaixonada pelo Azubabão, mano E ela falou que vai casar com ele Mano, ela vai se apaixonar mais Pelo Azubabão Oxi Caraca, ele tá falando Que ele não gosta dela E que tem outra pessoa Que gosta muito mais dela Que no caso é o Vermelho Que eles foram feitos um pelo outro E realmente foram, mano Eles são parecidos Nem ferrando Ela tá literalmente muito louca Ela tá falando que se ninguém Se ela não pode Ninguém pode ter ele, velho É o Ramatazubabão Que isso, cara? Caraca, velho Não, nem ferrando, velho Ela vai estar na frente do Azubabão Oh, caramba, velho Olha aqui Mano, nem ferrando Nem ferrando O que vai acontecer? Eu tô imaginando Eles vão destruir com a Com Com ela, velho Acabaram com a Scarlet Na frente do Azubabão ainda Sim, ela só vai ficar inconsciente Para alguém como forte Como ela, mas não por muito tempo O que aconteceu? Caraca, carinha Você está bem? Eu acho que sim Olha, eu sei que não foi disso Por que não, cara? Mano, ela vai embora Mano, o vermelho criou A vermelha e a vermelha foi embora Meu Deus, mano Tá, eu esperava tudo Menos isso Eu acho que sim Obrigado.